Olá pessoal muito bem vindo ao canal e essa noite foi tenso está sobre nossa região ciclone extratropical acho que está sobre todo o estado e eu acho que os estados vizinhos também muito fortes e continuam ainda hoje quero mostrar para vocês um pouco dessa situação tem lugar muito pior só que a gente tá no meio ainda desse ciclone nada comparado ao ciclone bomba tem quem lembra do ciclone bomba porque não dá para esquecer né o prejuízo foi grande mas é um os ventos ainda muito fortes e tá causando um prejuízo aí para o pessoal aí vou mostrar para vocês a situação atual muita chuva o vento agora tá meio calmo tá meio calmo ainda o estado que ficou nossa árvore as folhas tudo no chão o tempo no árvore a proteção que eu boto o brinquedinho acho que eu deixei uma brincadeira esses dia voa tudo os morros a gente nem vê né a chuva tá fraca agora agora deu uma acalmada mas de vez em quando dá uma sajada forte atrás do nosso rio ele deu uma enchida considerável imagina tá chovendo toda a região e vai encher mais lógico eu vou mostrar para vocês a situação aqui no terreno chuva aqui tá de boa não vou nenhuma telha ainda uma plaquinha que eu tava preparando para mim botar no terreno aí que é do meu serviço os number blocks que eu fiz uma vez que eu tô tão de boa aí ainda tá tudo agarradinho aqui certinho empilhado aqui direitinho as caixas que a gente fez o nosso roblox ainda vai servir para alguma história tá amarradinho direitinho aqui é bagunça onde eu faço os serviços água pra caramba essas madeiras dando uma empenada aí ó com vento forte olha onde é que elas entram as brinquedas que nessa eu guardo aqui ó eu ainda não botei vidro então o vento aqui é mais forte a bagunça tá feita aqui a água e a coisa caiu no chão a minha calela que eu tava arrumando já caiu também e agora deu uma acalmada mas ciclone isso é rajadas e tempos em tempos e as cadeirinhas dos meus sogros voaram longe lá como é que foi parar tava tudo alivantinho a hora que eu levantei a primeira coisa que eu fiz foi olhar os telejornais como é que tá a situação por aí e tem lugar que tá feio mesmo assim então a gente torce para que tudo venha a se acalmar as crianças hoje em casa não vão para a escola até a escola mandou uma mensagenzinha dizendo que não ia ver aula porque já teve queda de luz muito forte por causa da atual situação e realmente desse jeito eu não ia levar as crianças para a escola porque ficar com elas em casa e dar uma acalmada né porque elas estão também tão bem nervosa né criança é assim a gente vai inventar uma brincadeira para dar uma animada nos nossos ânimos tá certo você que não é inscrito deixa aquela inscriçãozinha no canal dê aquela força para nós e também não esqueça de ativar o sininho para novas notificações e sempre aquele like beleza vamos lá pegar as crianças as crianças estão acalmadas e dar uma brincada com eles as crianças brincando aqui então brincando com o bloquinho crianças mas não legal você está aqui de boa aqui tá né eu quero jogar mais um eu quero jogar um no com o Theo tu tens que ensinar o papai o papai não sabe jogar um no é bem legal e o Theo o que você tá montando aí com nossos blocos nossos famosos blocos aí pessoal quem não assistiu o nosso vídeo de blocos tem um vídeo só mostrando aqui os blocos que a gente mesmo fez e o Theo tá pensando que é pecinha de encaixe filho não é bloco filho quem é que faz aquela coisa o Theo o teu gônus tombou ali cara foi um acidente até o vídeo da frente caiu ó tô achando que foi o ciclone que derrubou ele e o Zenitsu é um super-herói ou ele é só um personagem de luta não assiste filho é legal Zenitsu eu luto dormindo como é que é eu luto dormindo você luta dormindo sim também tem um vídeozinho do da chegada do Zenitsu aqui no nosso canal quem quiser assistir tá lá por isso que eu dei pessoal meu amor se inscreve no canal e assista todos nossos vídeos pessoal o papai vai deixar vocês aqui um pouquinho sozinho brincando tá o papai vai dar uma olhada ali fora na situação atual é bom deixar eles um pouco fora a par da situação para deixar eles calminho vocês viram que eles estão calminho estão brincando e eu queria passar um tempinho ali com eles brincando mas eu tô monitorando as coisas que estão acontecendo isso é que a gente faz né é coisa dos adultos já monitorando a situação da casa não vai dar mais uma rodada por aí o vento vem e vai vem e vai né fica fraco fica forte e a situação de quem já passou por isso sabe como é que é é ficar sempre atento agora a botelha meu Deus e agora a botelha nossa poxa vida e para arrumar agora esperar o tempo passar né o vento passar não tem como subir lá em cima nem a pau tô dizendo assim rajadas de vento fortes que dão de vez em quando é aquela falsa calmaria e agora há pouco a família que não tinha nada vocês viram né a árvore e do nada uma rajada derrubou alguma telha aqui ó tem uma só inteira ali que ainda dá para aproveitar eu acho que tem que comprar tem que ver onde está vando essas telhas o seguinte aquelas telhas que voaram aqui do sótão vou pegar mais uma cozinha lá para inibir pelo menos a infiltração da água esperar o tempo secar vou pegar a maçã vou pegar a maçã e aí 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 a minha família do beirado ó o beirado é sempre o primeiro lugar né agora sim a joada vai levar tudo cara e não tem como subir lá você é torcer para dar uma aliviada e agora a chuva começou a cair bem mais forte bem mais torrencial mas eu sou daquele que prefere dez vezes a chuva do que o vento e aí criança como estão tão calminhas tudo bem o que que você tá jogando Teo Sonic 2 Sonic 2 aham e eu vou botar e eu tenho ai tá com as coisas o que que foi que tá acontecendo aí Teo eu tô ficando preso aqui ah tá ficando preso ai baixa aqui ai eu tô ficando preso e você filhota o que que tá assistindo amor Teo Promessa Level 1 não fala devagar que ninguém entendeu Teo Promessa Level 1 nossa continua entendendo eu vou falar em português ah é um desenho de anime é eu esperando a abertura terminar para ver o nome do desenho e eles botam claro em oriental ali é chinês, japonês, coreano sei lá o que que era né agora a chuva deu uma boa diminuída o vento também parou e agora a gente arrumar toda a bagunça que ele fez né o telhado caiu uma boa parte lá de cima aquela parte ali caiu toda ali também e como mostrei lá no buraco lá deu pra ver mais ou menos não dá pra subir lá em cima porque é extremamente liso e assim a gente vai dando uma última olhadinha no rio ele deu uma enchidinha boa claro assim é e vai continuar enchendo ainda tá porque a chuva meio que não parou lá pra cima tá chovendo bastante e a tendência é dar uma subidinha mas sem risco pro pessoal então vamos ficando por aqui no vídeo de hoje eu gostaria de mostrar mais um vídeo de brincadeira de passeio como é de costume mas como todo canal de entretenimento a gente gosta de mostrar um pouco da rotina e hoje a rotina foi um perrengue né esse ciclone tomou todo o estado como a gente viu no noticiário os estados vizinhos né especialmente quem mora mais perto do litoral também teve maré alta ventos fortes chuva forte enfim tomara que não tenha passado apenas de prejuízos materiais a gente fica reza por isso queria aproveitar aqui também mandar um abração lá pro DJ Júnior e jm som pelas palavras de conforto no último comentário de um vídeo que fizeram eu agradeço pela inscrição e pelo comentário foi muito legal da parte deles assim grande abraço viu pessoal e agora você que não é inscrito se inscreva no canal dê aquela força pro canal que é um grande apoio que você dá pra gente tentar melhorar um pouco mais a qualidade dos nossos vídeos e também já deixa o seu like que é muito importante e ative o sininho para as notificações dos vídeos que estamos fazendo a gente tá realmente preparando muita coisa boa por aí hein tá tudo aqui ó só coisa legal então valeu pessoal obrigado por ficar até aqui com a gente e um grande abraço até o próximo vídeo e aí e aí e aí e aí e aí e aí e aí